Como você mesmo disse, a notícia de hoje não é muito boa. Nós tivemos dois acidentes. Este que você falou, que tivemos um moto entregador, ele que não teve a identidade revelada até o momento, mas tem 31 anos de idade, quase foi parar debaixo de um carro, viu Rodrigo? Acidente que aconteceu ontem no final do dia, no bairro Alto da Boa Vista, região oeste aqui de Três Lagoas, em uma rua que corta praticamente Três Lagoas inteiro. E ela costuma ter muita confusão e ter muito registro de acidentes, porque ela é mão preferencial, mão única, em boa parte do tempo. Isso causa muitos acidentes. E ontem nós tivemos aí esse acidente, o motociclista deveria ter parado, não parou, acabou surpreendendo o motorista da caminhonete que ficou lá até o socorro chegar. E como você disse, o moto entregador precisou ser entubado, o capacete acabou tendo uma rachadura com um forte impacto dessa batida, e ele foi encaminhado ao hospital auxiliadora. A informação é que ele permanece internado na UTI em estado grave. Ainda ontem, aqui perto de Três Lagoas, na BR-158, que dá acesso para a cidade de Brasilândia, nós tivemos outro acidente, três homens ficaram feridos, um de 29 anos, outro de 31 e outro de 47 anos de idade. Desses três, duas das vítimas acabaram reclamando aí de fortes dores no abdômen e na região também das pernas, ali perto do joelho. Eles foram encaminhados conscientes, mas permanece também em observação no hospital auxiliadora. A dinâmica desse acidente ali na rodovia não foi informada ainda pela polícia, que está investigando este caso, viu Rodrigo? Mas a notícia é que o trecho onde o acidente aconteceu, ele foi recapiado recentemente. E ainda não foi finalizada toda a parte de sinalização, pintura das faixas, instalação das placas. E isso talvez tenha ocasionado, nessa certa confusão, dificultado, talvez até a visibilidade, porque foi no início da noite onde aconteceu essa batida. Eu volto com você aí no estúdio, Rodrigo. Bom, obrigado, Vildai. Falando sobre...